E aqui né, a parreia de uva que a gente tem, aqui na garagem de casa, pode ver o tamanho aqui, aqui uma Isabel com uma niagara, e hoje vou tá fazendo aqui uma poda, um controle aqui da poda verde, mais ou menos pode dizer assim, na época de dezembro, porque tem muito galho, muita brotação, vamos lá uma olhada pra você ver. O que a gente fala assim né, com o excesso de galhos, que nem tá a Isabel, aqui tá muito grande, vai faltar nutriente e automaticamente fica suspenso, propenso a doenças. Olha aqui por exemplo, tá dando uma cara de milde ó, que é isso aqui ó, umas manchas amarelas, se a mancha é um pó por baixo, é ferrugem, agora essa manchinha tá com cara de milde, se fosse uma manchinha meia preta, queimada, já era antracnose, galho meio podre, então a gente tem que tá sempre observando. Aqui o que eu falo, a minha galha não tem problema, mas a Isabel começou isso aqui, mas ela tá muito grande, muito descontrolada. Então vou mostrar pra você aqui ó, ela tá toda essa área aqui, na verdade ela começa aqui ó, ela começa aqui ó, eu plantei ela aqui nesse vãozinho, ela tem 3 anos, daqui ela vem todo esse lado aqui ó, vou até mostrar pra vocês aqui, olha o tamanho dela, a dimensão né, aqui na rua né, inclusive eu tenho até uma outra em vaso aqui, mas olha a dimensão dela, aqui os cachos o pessoal tá arrebentando tudo, então quase não tá ficando, ó, o pessoal vai arrancando tudo, então fazer o que? Não é culpa minha, mas aqui é o espaço dela né, todo o tamanho dela, que a gente tem aqui, agora vamos entrar pra dentro. Vocês vão perceber, eu deixei um galho ali passando, olha, e aquele galho vem pra dentro, e aí aqui dentro, olha mais o tanto que tem, aqui não, aqui já tá carregado de cacho ó, cacho, cacho, ó, começando a madurar já ó, então aqui já tá cheio de cacho. Só que o que acontece, a brotação dela tá muito grande aqui, então a gente tem que limitar os galhos laterais, 12 folhas. Já olha a Niagara, ó, a gente tá na rua, tá? Ó, a Niagara, por exemplo, tá bonita, mas e a folha também tá bonita. Vou mostrar aqui melhor, a folha da Niagara tá bonita, porque a Niagara tá mais controlada. Já a Isabel tá doida, olha o tamanho dos cachos aqui. Já a Isabel tem galhos muito grandes. Esses dias eu fiz um vídeo mostrando como que você tira o neto, que você pode dar uma podada do neto, o Sérgio também explicou, e hoje eu vou dar uma controlada aqui. Então, é, o pessoal que tiver dúvida aí, sempre eu falo, né, você vai pegar um galho, por exemplo, que nem um galho desse aqui, ó, lateral, sai da matriz, vai correr aqui 12 folhas, e eu já posso cortar. O neto sai por cima, ou você dá uma podada nele, né, pra não correr risco de geada, deixa um pouquinho, ou tira por inteiro, depende da sua região. Então, vou dar uma geral agora, eu imagino que quase metade do pé aqui vai sair pra fora, e vocês vão tá acompanhando aqui, depois eu vou jogar mais calda bordaleza pra tentar combater esse nicho de doença aí que a gente tem que tá sempre atento. Ó, só lembrando pro pessoal, ó, aqui sai o galho, né, ó, ó o tamanho do galho, só pra vocês terem uma ideia, ó, esse galho é um galho lateral, ele deveria tá aqui com 12 folhas, só que ele vem, 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 olha só o tamanho dele, vem, aqui o neto, né, ó, folha, neto, já tira, tira o folha, ó, continua, 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 vem parar aqui. Então, olha o tamanho dele. Então, completamente exagerado. Se fosse uma guia principal, eu poderia deixar crescer, mas ele não é uma guia principal. Então, a gente vai fazer esse desbaixo aí e vai tirar, tá bom? Lembrando pro pessoal também, olha, quem puder ajudar, tava publicando ali, dia 13 agora, 13 de dezembro, tem uma aula prática lá no Cátio de São Bento do Sapucaí, sobre castanha portuguesa. E aí o pessoal puder colaborar, dar uma força, eu vou deixar na descrição aqui uma conta, quem puder ajudar, pra mim não ter que ficar sozinho, né, então acho que vão ser vídeos muito bons pra que ajude todo mundo. Então, quem puder contribuir, ajudar. E fica aí a dica, né, vou começar a fazer o desbaixo agora, depois vocês vão olhar como é que vai dar uma aliviada aqui na planta e a energia vai concentrar mais nos cachos, tá bom? Os cachos de curtir aí, tchau, tchau pra vocês. Ah lá. Foi.